Eu morava numa casa e o proprietário falou assim pra mim o que precisava da casa. Então você imagina, uma mãe com duas crianças em 15 dias como quer arrumar um lugar. Aí eu conheci o movimento de moradia. Oito anos nós ficamos nessa luta. Quando eu cheguei que eu peguei a chave, falei exatamente, esse é o meu. É esse que eu escolhi. Esse sonho da casa própria, da moradia popular. Perfeito. Minha Casa Minha Vida, você já conhece. É o maior programa de habitação da história do Brasil. São Paulo precisa de um programa próprio de habitação. Nós vamos fazer o programa Minha Casa Paulistana. Nós vamos construir 40 mil casas populares pra quem mais precisa, pra quem ganha até três salários mínimos aqui na cidade de São Paulo. Vou também recuperar prédios abandonados no centro e transformar em habitação popular. Meu compromisso é garantir moradia para quem mais precisa e criar oportunidades para todos. É gratificante falar que eu tenho um CEP hoje. Você já decorou seu CEP? Claro, né? Sem dúvida.